Música Senta que lá vem a história Momento da ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC A série Histórias Raras foi destaque do jornalismo da Rádio Agência Nacional no primeiro bimestre deste ano Em uma das mensagens, o ouvinte disse Excelente matéria, relevante e interessante Bom dia, EBC Gostaria de pedir para que o podcast com as doenças raras continuasse a ser exibido A gente agradece pelo retorno positivo e pelas sugestões E para quem quiser pôr na agenda, a segunda temporada vai estar disponível a partir de agosto de 2023 Já a terceira e última temporada surgirá em 2024 Ao lado do dia 29 de fevereiro, que reaparece nos calendários Muitos meses depois 366 dias depois Voltamos! Olá, eu sou Patrícia Serrão E esse é o Histórias Raras chegando a 2024 Um ano bissexto Quando o Dia Mundial das Doenças Raras está visível no calendário Alegria! Nada mais apropriado do que escolher um dia raro Que aparece a cada quatro anos para ser o dia dedicado às pessoas raras Olá, eu sou o Leiberson Pedrosa E estamos de volta com a prometida e super especial terceira temporada Nas duas temporadas anteriores, tivemos uma página especial Nove episódios totalizando mais de 200 minutos 20 entrevistadas e entrevistados E muitas horas de trabalho Aliás, se você ainda não conhece o Histórias Raras Pode continuar aqui ouvindo Você não vai deixar de entender nenhuma parte Por causa dos episódios anteriores No máximo vai ter no spoilerzinho, vai? Coisa pouca Mas entre um episódio e outro da nova temporada A gente recomenda que você volte E ouça o podcast desde o começo Dá essa forcinha lá pra gente, hein? E pra não deixar dúvidas Depois de tantas histórias Ninguém está comemorando o fato de se ter uma doença rara Mas é a chance de aproveitar a visibilidade do dia 29 de fevereiro Pra trazer um olhar jornalístico sobre um assunto importante Como é viver ou conviver com uma doença rara? Condição que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos Olha, pela definição até parece pouco Mas se a gente soma tudo Dá um grupo populacional enorme Alguns estudos nacionais Dizem que há quase 13 milhões de pacientes raros Só aqui no Brasil Eu sou um desses pacientes Eu contei isso no final da primeira temporada Faço parte dessas estatísticas Mas não sou só um número, né? O podcast Histórias Raras Começou com histórias de descoberta Convívio E luta por visibilidade de mulheres com doenças raras E nada melhor do que terminar a série Com o legado e o futuro desse trabalho Serão três episódios semanais Um sobre crianças com doenças raras Outro sobre grupos de apoio E o terceiro sobre os avanços nas políticas públicas Um ano depois do começo da nossa jornada Então é isso Simbora! Episódio 1 Presente do futuro Parte 1 Infância No primeiro ano de vida da Natália Ela foi uma criança muito esperta Teve seu desenvolvimento, assim, motor, cognitivo Tudo perfeito Tudo dentro da normalidade Nunca tinha ficado nem doentinha Aí, com um aninho O perímetro encefálico dela Já tinha passado do limite No que eu cheguei no neurologismo Antes, deixa eu fazer qualquer exame Eu falava, não, ela tem escafocefalia Porque ela tinha testinho um pouquinho mais, assim, Entretuberante, né, maiorzinho Fui em outro neurologista E fui num pediatra conhecido da família E foi quando ele percebeu Que a Natália tinha um abaulamento na coluna O baixo, o fígado dela estava aumentado Com 11 meses ela desenvolveu uma hernia umbilical Então foram, assim, pequenos sintomas Que, pra nós, passou despercebido Mas que esse pediatra que nós levamos Percebeu E como ele conhecia a mucotóliza queridosa Ele falou pra nós, né Falou, eu acredito que a sua filha tenha isso Inicialmente eu fiz as ultrassons, né Contou que era do sexo feminino Uma meninha A gente já tinha organizado tudo, né O enxoval Quando eu tava quase no final da gravidez Por fazer umas últimas ultrassons E falaram que era um menino E aquilo já foi um baque, né Porque ele já tava preparado pra receber a Liz, né E aí, desde então, fizemos outros exames Enfim, deu as 28 semanas certinho Nasceu o Heitor Registramos o Heitor Até então nasceu o saudável E só que aí os médicos vieram me informar Que ele havia nascido com uma má formaçãozinha na genitália E foi diagnosticado com hipostágio e criptorquídea Nunca tinha ouvido falar Então até aí tudo bem E aí recebemos aulas, fomos passados, é tudo E aí que começou a nossa luta Porque o Heitor, do nada, começou a emagrecer Não ganhava peso, não tinha hospital Eu me sentia até constrangida Porque parecia que eu não estava cuidando dele como deveria Como deve ser crescer com uma síndrome que quase ninguém conhece? Nos trechos que acabamos de tocar Você ouviu a Maria Cláudia, mãe da Natália Sua filha foi diagnosticada com mucopolisacaridose Em seguida, foi a história da Liz Cecília Contada pela mãe Cíntia Samara Liz nasceu com hiperplasia adrenal congênita E genitária ambígua A gente vai conhecer melhor cada uma delas E explicar mais pra frente O que significam esses termos todos Mas antes, bora fechar um ciclo do podcast Trazendo uma família que nos ensina Sobre a vida com doenças raras Desde a primeira temporada A gente trouxe de volta a família Cisote Os queridos E agora com mais uma voz A do José, o filho deles Oi, eu sou o José, tenho 10 anos E gosto de futebol E tenho uma doença rara Na primeira temporada Conversamos com a mãe do José A Roseli Ela é diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras E não tem doença rara Mas ela está totalmente envolvida nesse mundo Quando tinha só 10 anos A mesma idade do José agora A Roseli acompanhou a batalha da irmã Para cuidar do filho recém-nascido Diagnosticado com mucopolisacaridose Doença de condição genética Que afeta a produção de enzimas Vamos aos nomes difíceis da temporada Mucopolisacaridose Essa é a mesma doença da Nath Guarde esse nome Porque a gente vai voltar a falar sobre ele depois Anos mais tarde Já imersa no meio raro Roseli descobriu que o marido Fábio e o filho José Também eram raros Ambos tinham a síndrome de Touré Que gera tiques motores ou vocais De forma frequente e involuntária na pessoa Na segunda temporada Sobre neurodivergentes O pai, Fábio Cisotti Nos contou mais sobre a sua condição rara Que costuma estar associada Ao transtorno do déficit de atenção Mais famoso como TDAH Primeiro foi a mãe Depois o pai Hora de ouvir o filho Sobre como é conviver com uma doença rara Mais do que incômodo pela forma Como a doença se manifesta Ele tem é receio De como as pessoas podem lidar com isso É meio difícil de Touré Porque tem muita dificuldade na vida Por exemplo, meu pai já teve muita dificuldade Eu fico com medo de ter muita dificuldade na vida De ser zoado Por causa dos meus tiques Por causa dos barulhos que eu faço E nada É bem difícil de Touré Não, eles entendem como eu passo É que o meu pai já foi zoado Quando ele era pequena Eu tenho medo de acontecer a mesma coisa comigo Alguns deles sabem Mas só que a maioria não sabe Mas eles me respeitam Como uma criança esperta Ele não curte muito ficar falando sobre a doença O José prefere se preocupar mais Em jogar bola Por isso, a gente deixa a conversa mais chata Entre aspas Com os pais deles Conversa chata Mas necessária Que o próprio Fábio tem direto com o José Nessa troca O pai também revive a própria experiência com a doença E pode, inclusive Acolher melhor os sentimentos do filho Converso com ele Explico Mas falo para ele tentar Não ligar para isso Mas eu sei que no fundo A gente acaba ligando Isso é uma coisa natural Nossa, do ser humano A gente acaba se sentindo Às vezes meio fracassado Às vezes se sentindo ridicularizado Mas eu sempre falo para ele A bola para frente Vamos tocar Você é mais que isso Não importa o que as pessoas estão pensando Tento falar para ele Para ele tentar focar nisso Para ele pensar nele E bola para frente Quem for amigo de verdade Vai gostar de você do jeito que você é Então a gente tenta incentivar o máximo possível Para que ele consiga sair Quando ele tem as crises dele Quando ele fica muito mal com as coisas Então a gente tenta incentivar para que ele passe pelo que eu passei Quem for amigo vai gostar de você do jeito que você é Amigo é coisa para se guardar É boa essa frase Porque de fato O que se espera Não é que um amigo ignore a doença E sim que compreenda que essa É só uma parte de quem a gente é E que sim Vai haver diferenças E que podem existir dificuldades Roseli Sabe bem o que é o dia a dia De uma família com dois raros em casa Ou se sabe É uma verdadeira loucura Primeiro que antes de eu descobrir o diagnóstico do Fabinho Muita coisa era difícil Porque eu não entendia como que ele esquecia tanto as coisas Fazia tudo pela metade E aquilo me consumia Por mais que a gente sabia que tinha alguma coisa errada É confundido sim com preguiça É confundido com procrastinação E é muito triste porque a gente ama Julga e se sente culpado depois Quando teve o diagnóstico Foi um alívio gigante Para ele e para mim E tudo começou a ficar mais claro E mais fácil E ao invés de julgar Eu pude ajudar de uma maneira correta Porque antes eu não sabia como ajudar Então é uma luta Porque a gente tem que aprender tanta coisa Tem que saber lidar com tanta coisa Que a gente acaba fazendo parte do tratamento Aviso de utilidade Criança tem o direito de ser criança E não deve ser exposta a situações constrangedoras O Estatuto da Criança e do Adolescente Vai completar 34 anos E nos chama a atenção para isso Artigo 18 do ECA É dever de todos velar pela dignidade Pela dignidade da criança e do adolescente Pondos a salvo de qualquer tratamento desumano Violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor Por isso, a gente pediu autorização dos pais Para falar sobre o assunto E deixou a parte mais séria com eles Afinal, as crianças são sujeitos importantes De suas próprias histórias Mas elas não têm obrigação De saber todos os detalhes Das suas doenças por enquanto Mesmo assim, fica o alerta Nenhuma fala das crianças Deve ser reproduzida fora de contexto Por serem, talvez, sensíveis nessa fase de vida Exato Cuidar dos pequenos é um dever de todo mundo E um segundo aviso Quando a gente fala de doenças raras Mesmo em crianças É importante repetir o recado das temporadas anteriores De que há diferentes transtornos com sintomas parecidos Por isso, é preciso uma investigação séria Baseada em evidências científicas Se você sente que um sobrinho, filho ou conhecido Tenha os sintomas relatados O primeiro passo é conversar com o médico de confiança E se a dúvida persistir Ir sempre atrás de mais opiniões médicas Presente do futuro Parte 2 Crescer raro Gente, lembra da mucopolissacaridose Que falamos ali atrás? Ela é a síndrome da Nath Que tem a mucopolissacaridose do tipo 6 E mantém um perfil no Instagram Criado por sua mãe, a Maria Cláudia Como forma de incentivar a pequena no tratamento Eu sou Natália Eu tenho 12 anos E eu lanço um pouco de tudo Cantar, passear com meus amigos Maquiagem Desde pequenininha Eu gostava de gravar receitinha E pôr no Facebook da minha mãe Aí, às vezes, eu não tava querendo tomar remédio Minha mãe, ah, vamos gravar vídeo Tipo, posso tirar? Aí eu tomava o remédio, né? Aí, depois, um tempo Eles criaram o Instagram pra mim Pra mim, foi normal Porque, como eu comecei cedo o tratamento Eu não tenho muitos limites A única coisa que tem de diferente é o tratamento Ah, tenho sonhos pra realizar Que a doença é só um detalhe na vida Que não vai mudar Depende de você Não da doença Você tem que ser mais forte que a doença Mucopolisacaridose Eu falo de uma vez só, viu, Leia? A gente ainda não definiu a doença Marisete, vou te pedir uma ajuda aqui Em vez do dicionário tradicional Confere o que o Código Internacional de Doenças Diz pra gente, por favor Oi, gente Um novo desafio Deixa eu consultar no portal Orfanet Que cataloga essas definições já em português Alguns momentos depois Vixe, parece que tem vários tipos Deixa eu procurar a tipo 6 Que a Natália tem Aqui diz A mucopolisacaridose tipo 6 É uma doença do armazenamento lisossomal Com envolvimento multissistêmico progressivo Associada a uma deficiência de um enzima Levando à acumulação de sulfato de dermatano A doença tem um amplo espectro de sintomas Como baixa estrutura, alterações no esqueleto E problemas articulares degenerativos Valeu pela pesquisa, Mária É tanto detalhe que é melhor deixar Pro pessoal especializado mesmo Mas na prática, como é o dia a dia da Natália? Isso, a mãe Maria Cláudia Consegue contar de uma forma bem simples Nós procuramos sempre socializar a Natália Com as crianças da idade dela Colocamos ela na escola médica certa Ela já fez balé, já fez natação Então assim, ela vive uma vida bem próxima do normal Essa vida normal que a Natália consegue ter Veio de uma posição que a mãe teve Diante de um medo que ela sentia A exclusão social da sua filha Nós moramos numa cidadezinha muito pequena Eu tinha muito medo da Natália sofrer bullying Eu perguntei para eu ter muito medo De como vão tratar a Natália Quando ela entrar na escola Quando ela ficar mocinha Eu falei assim, olha Vão tratar ela, a Natália Da forma como você tratar Se você tratar ela como uma coitadinha Assim vai ser E assim foi Nós nunca tratamos a Natália como uma coitadinha Hoje ela é muito conhecida na cidade Se socializa com todo mundo Nunca sofreu bullying Só que nós também nunca escondemos da Natália a condição dela A Natália e o José já são crianças grandes Naquela fase entre infância e adolescência Que já entendem a própria condição de saúde E os pequenininhos? Como é que é ter uma doença rara para eles? A Pathy pediu aos pais da Alicecília Que gravassem um trechinho E mandassem o áudio para a gente Pelo WhatsApp mesmo Ela tem hiperplasia adrenal congênita Perdedora de sal A forma mais grave da doença Mas olha só que legal O recado que a Alice mandou para a gente Oi, eu sou a Alice Eu tenho 4 anos Enquanto de comer sal Assisti E... Eu gosto do Simba Beijo Muito fofa, Alice, né? Bom, o Simba quase todo mundo conhece, né? Do Rei Leão O que pouca gente pode ter entendido é Como assim comer sal? É que a indicação para pacientes De hiperplasia adrenal congênita É consumir de 1 a 2 gramas de sal por dia Já que na forma grave da doença Há justamente a perda de sal do organismo E a mãe dela, a Cíntia Samara Explicou para a gente Que ela sente essa necessidade E pede para comer sal A Alice tem uma doença rara Que atinge cerca de 150 mil pessoas no Brasil E também é conhecida pela sigla HAC-RAC A doença tem origem genética E quando não diagnosticada e tratada Provoca a chamada crise adrenal Com vômitos, diarreia, hipoglicemia Hipovolemia Que é a perda de líquido do sangue Ou seja, há risco de morrer Outra característica grave dessa doença É que ela causa excesso de produção de hormônios masculinos Ainda no desenvolvimento intrauterino Com isso, o bebê do sexo feminino Pode nascer com uma alteração na aparência do órgão genital Essa alteração tem o nome de atipia genital Onde há crescimento do clitóris E fusão da pele dos grandes lábios Podendo causar confusão na identificação visual Do sexo do bebê ao nascimento Por esse motivo, Liz Cecília Que é do sexo feminino Foi registrada inicialmente como Heitor O sexo foi comprovado pelo exame do cariótipo Que é o exame dos cromossomos E também por exames de imagem Que identificaram a presença do útero e dos ovários A mãe de Liz, Cíntia Samara Levou três meses para conseguir o diagnóstico E a identificação correta do sexo da criança A RAC é uma das doenças Que aparecem no teste do pezinho Porém, o pediatra de plantão Descartou o diagnóstico Pois não achou que as características Eram compatíveis Foi preciso refazer o teste E buscar ajuda especializada Para, aí sim, ter o diagnóstico formal E começar tanto o tratamento Quanto a luta judicial pelo registro do sexo E do nome correto da menina Levou quase um ano para, enfim Liz ter os novos documentos O mais difícil não é nem o diagnóstico De uma doença rara Não é você conviver com uma criança Que tem a doença rara Na verdade, o mais difícil É você fazer o mundo enxergá-lo Eu entrei com o processo E levei todos os exames que precisam E fez esperar sair os resultados dos exames Que demoram mais de meses Por exemplo, o cariótipo Que comprova que é XX Promocional, ressonância, tomografia Então, eu tive esse período Em hospital o tempo todo E sempre tendo que dar a mesma explicação Do que estava acontecendo E até então para fazer a cirurgia Da genitalia ambígua Eu dei entrada para fazer um exame O plano não aceitou Porque não coincidia com o sexo que está no plano É um exame feminino E o plano é masculino O nome Então eu tive todo esse período Nesse ano de 2020 Para poder esperar Para fazer a cirurgia Ter esse processo de espera Depois que eu consigo mudar o nome Foi um processo mais ou menos De cinco meses que eu passei A mãe conta que a Liz é muito alegre Ativa, amorosa, inteligente E faladeira A Liz entende que precisa tomar remédios E carrega consigo Um certo trauma de hospitais Ela começou a ir para a escola este ano Mas ficou com medo Porque os professores estavam de máscara Lembrando médicos Olha Liz, professores são legais E médicos também Alguns, viu? Mas eu te entendo É difícil saber o que se passa Na cabeça da gente Que tem uma doença rara E essa relação com a escola Os deveres E a rotina de uma vida típica Trazem desafios Não só pelo medo Que pessoas com doenças raras Podem sentir dos outros Mas pelo medo Do tempo perdido A expectativa de vida De pessoas com algumas doenças raras É menor que a média da sociedade Às vezes Acaba na infância Ou adolescência É aqui que a Bruna Rocha entra A gente não apresentou ela Lá no comecinho E de fato Só a conheceremos mesmo No próximo episódio Mas o início da relação da Bruna Com a condição rara dela Nos dá uma boa reflexão Para fechar por aqui A Bruna Hoje tem 37 anos Mas se descobriu Com esclerose múltipla Ainda na adolescência Depois de pesquisar Sobre a doença Por conta própria A primeira reação dela Foi querer deixar Os estudos de lado Para mim foi muito difícil Para mim foi muito difícil Como eu tinha 14 anos Eu descobri que eu ia morrer em 10 No dia seguinte Eu falei para minha mãe Que eu queria sair da escola Para mim não fazia sentido Eu segui na escola Sendo que eu tinha só 10 anos de vida Mas ao mesmo tempo Também ter um diagnóstico Muito jovem Foi bom no sentido De que eu planejei A minha vida Sabendo que eu tinha Esclerose múltipla Então quando eu converso Com pessoas que tiveram Um diagnóstico lá Pelos 20 e poucos 30 anos É muito mais difícil Para essas pessoas Porque elas já estão Construindo uma carreira Elas já têm Uma família formada Elas já têm tudo isso E elas têm que readaptar Tudo isso depois de adulto E eu não precisei disso Porque eu sempre soube Que eu tinha esclerose múltipla Então assim Eu comecei Por exemplo Eu comecei uma vida sexual Com esclerose múltipla Todos os meus namoros Foi com esclerose múltipla Todos os meus trabalhos Foi com esclerose múltipla Toda a minha carreira Foi planejada Com esclerose múltipla A mãe dela Não deixou a Bruna Abandonar o colégio Ela continuou estudando E criou um blog Contando sua experiência Para dar apoio E fornecer informações Para pessoas Com a mesma condição Que ela E olha Que tem ajudado Bastante gente Viu Redes de apoio Grupos de pacientes E familiares Com doenças raras Associações São Nossa vida É nosso apoio É nossa rede de troca É onde A gente se ajuda E se completa É onde a gente Acha informação Onde muitas vezes Não tem nem médico Que entende A nossa condição De saúde peculiar E é de onde pode vir Uma força a mais Contra tantos medos Que a gente ouve Ao longo desse episódio E onde vem também Dicas e sugestões Como a gente pode Aprender A lidar melhor Com a nossa doença rara Onde a gente tem Quem ouça Quem nos acolha É sobre essa rede de apoio O tema do próximo episódio Até lá Que tal ouvir As temporadas anteriores De histórias raras E claro Compartilhar esse episódio Com os amigos É isso A gente volta Semana que vem Até lá Tchauzinho Histórias raras É idealizado E apresentado Por mim Patrícia Serrão E Leiberson Pedrosa A Patrícia Foi responsável Pela concepção De pauta Produção E entrevistas A idealização Do podcast Seriado É minha Eu também faço A formatação final Do roteiro Implementação web E participo Do processo De montagem Nesta terceira temporada O roteiro Ficou por conta Da Kimi Nittahara Com edição De Sumaya Vilela Que fez ainda Montagem Após produção E a implementação Web do primeiro episódio A coordenação De Beatriz Arco Verde A sonoplastia Identidade sonora São de José Maria Pardal Na operação de áudio No Rio Temos Tony Godoy Simone Magalhães Colaborou na produção Dos episódios Já Marisette de Souza Voltou a emprestar Sua voz Na leitura dos textos A identidade visual Tem concepção E design De Caroline Ramos A equipe da IBC Faz a interpretação Na língua brasileira De sinais Libras Esta série Tem finalidade jornalística E utilizou trechos Da música Opulso Da banda Titãs Do Castelo Ratigum Do desenho Bob Esponja E do humorista Igor Guimarães Para contexto dos episódios E também citou dados Do CID11 Código Internacional De Doenças Publicado pela Organização Mundial De Saúde Histórias Raras É um podcast Original Da Rádio Agência Nacional Ouça outros De nossos projetos No perfil Da Rádio Agência Aqui nesta Plataforma De podcast E por favor Nos conte o que achou Deixando uma mensagem Em ouvidoria Arroba Eu vou adorar Receber uma mensagem Por Libra E aí